O Senhor esteja em concurso e que ele será no meio de nós, enquanto a missão do Evangelho de Jesus Cristo e do Lucas, naqueles dias, Maria partindo para fechar o nome de nós, dirigindo-se à festa da rede de uma cidade da Judéia, ele entrou na casa de Santa Maria, como ele entrou em São Paulo. Quando Isabel entrou na salvação de Maria, a criança se tornou com seu vento. Isabel entrou o cheiro dos filhos, o velho de Jesus Cristo e 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 o velho de Jesus Cristo. A criança se tornou o cheiro dos filhos, venha me lembrar daquela que eu acredito, porque será comunhida do Senhor no meu bebê. Palavra a salvação. 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 e que Deus se repõe nos nossos pecados. Se nós olharmos durante esse período de Natal a preparação para o nascimento de Jesus, nós nos escolhermos que ficou um bom momento sem a vergonha de uma fé. E durante esse tempo, onde estamos a ser acidentes de Deus, ao madurar a pessoa que prometia e eles sentem com eles que Deus havia tomado água, que o pecado deles não mudou, que Deus nos sentará mais tarde. Veja que na sede Jesus, a vida de Jesus, Deus nos sentará, Deus nunca nos sentou. Deus sempre está disposto a perdoar os nossos pecados. E perdoar os pecados significa devolver a nós uma oportunidade devida melhor. Devolver a nós a oportunidade de reconhecer a nossa vida. Te abandonar é um tantos em um estresse. Aquilo que nos afasta da graça de Deus é reconhecer a vida nas nossas vidas. Por isso, se nós estamos nascendo essa lei, não é porque Deus já está no mundo. Não é porque Deus ofereceu todos os nossos pecados. É porque nós nos acertendemos. É porque nós ainda não tem que ver isso. É porque nós nos acertarmos e reverterá o nosso caminho. É que é direcionar os passos de voltar de novo o nosso trabalho para casa para hoje. Para se deixar de andar inconduzível pela vontade e pela misericórdia. que nós possamos voltar para casa hoje com essa certeza e com esse exercício. Nós precisamos destemunhar a vida e o projeto. Nós devemos destemunhar a nossa vida de Cristo e o Senhor. Que o amor de Deus nos abençoe nas nossas vidas. Que o amor de Deus trouxe de novo uma luz para nossa vida. que o amor de Deus recolheu na nossa alegria que nós adivinhamos para ti e na nossa passada. Segundo o dia que vai passar a vida além dos pecados e da isso de nos viver e o sentido da nossa vida Deus faz o que nós quando Jesus assume a nossa humanidade ele se mais forte em nós treinamos a dor nós temos um companheiro que caminhou na sua nós temos um companheiro que nos ouve nós temos um companheiro que nos acorda nós temos um companheiro que nos esteve andando então podemos continuar para amassar a nossa tristeza temos que para nos acertar porque caminhando por isso nós caminhamos seguindo a sua palavra e os seus discípulos não tem que nos nos perder cada dia que passa nós podemos sentir mais amados por Deus mais com a sua orgulha mais gentil pela sua glória pela sua misericórdia pela sua senhora o terceiro típico para nossa vida e senhora não nós temos que estar no recidência do nosso típico de esperança otimista assim como em nossa senhora beijo de maria recebendo a salvação a glória na palavra de Deus aceitando-se além do fim de Deus ela se enche da vida não de tristeza não de preocupação às vezes com isso não acontece de lembrar quando nós somos chamados por Deus quando nós somos sem confiar em Deus parecem uma espécie como nós não com Deus então que nós possamos abrir e nós se salvamos a nos sentiremos felizes por ser desprezado em Deus acreditar que Deus possa também fazer nós para nós acreditar que a graça é que você faz essa missão e nos todos inteiros nas mãos em Deus e aceita em Deus não é o outro homem assim tem Deus não nos parecem desapegarmos as amigas também Deus não é nossas precesas Deus também está relacionado para realizar em nós o seu projeto divino para nos usar o seu sucesso de amor e de paz que nós possamos decidir abrimos o nosso coração a graça a Deus como nos decidir a mutilação da palavra des de que a palavra de Deus nos des sabe des a palavra de Deus nos 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 as vezes nós devemos focar a palavra que nós ouvimos a de Amém.